Por exemplo, a gente tem casa em Campo do Jordão, estou tentando trazer a... Isso, para a sua realidade, essa ideia. É, e só que eu não vou muito, porque quem tem casa de campo, casa fora, sabe que você vai e tem mais problema para resolver do que você para ficar sossegado. Não descansa, né? Seu olho quebrou não sei o que, seu olho caiu não sei o que lá, seu olho... Tem um monte de coisa assim, sabe como é que é? A gente não vai muito, né? Então, eu achei que não compensava, era muito caro, precisava pagar o pedágio e tal. Agora, acho que vale. Você pode se programar, e a ideia é que aos pouquinhos você possa carregar pela internet o seu cartãozinho, o seu tag de pedágio, e daqui a pouco carregar pelo próprio celular. Então, é uma evolução, eu acho que é hora de a gente modernizar aqui as rodovias, essa é a ideia. Agora, você, como diretora da Artesp, como é que você enxerga essa situação? Eu vou explicar. O que pode trazer de melhoria para o usuário, além, lógico, da baixa dos preços? Eu acho que a gente ganha em dois aspectos. Primeiro, fluidez, rapidez na viagem. Porque é muito chato você ter que parar, às vezes, se é um feriado, você tem que enfrentar a fila, então, parar, ficar na fila, para ter, não tem troco, aquela confusão toda. Então, acho que isso já fica melhor. Para a gente que administra as rodovias, a gente ganha em velocidade, diminui os congestionamentos. Então, acho que para o usuário, além de ficar mais em conta, você tem também uma viagem mais rápida, mais segura. E a ideia, aos pouquinhos, hoje a gente começou esse projeto piloto lá em Dayatuba, depois, um pouquinho, há dois meses atrás, a gente começou em Itatiba. Então, a gente também vai podendo permitir ao usuário pagar o valor mais justo, o valor pelo que ele, de fato, percorrer. Andou 20 quilômetros, paga pelos 20 quilômetros. Andou 30 quilômetros, então, quem paga mais é quem? Quem usa mais a rodovia. E quem usa um pouquinho, por exemplo, a turma que sai de Dayatuba e é só até Campinas, são 20 quilômetros, aí paga menos também. Então, assim, é um conjunto de medidas, acho que moderniza, traz rapidez para quem está viajando, e traz uma economia de custo para o usuário, que é sempre bem-vinda. Carla, você chega num ponto, eu vou dizer, eu sou empresário de comunicação, você acredita que existem meses, porque nós emitimos a nota fiscal, e muitos clientes só pagam 90 dias depois. Muitas vezes, nós temos que recorrer a banco para poder pagar imposto, porque eu acho que o sistema tributário mais perverso do planeta é o nosso. Então, você imagina recorrer a banco para pagar imposto, que você tem que pagar antes do que você recebeu. Isso comigo é todo mês. Quando veio a notícia dessa, que se fosse uma economia de um real, já estava bom. Imagina 60%. E a lei da economia é simplificar a vida do usuário, poder pagar pela internet, poder pagar pelo celular, quer dizer, a gente tem que criar, acho que é isso, criar alternativas. Eu acho muito parecido com o celular, você trazer planos mais adequados para o usuário. Então, acho que é essa ideia, facilitar. Carla, você nem parece que é diretor da Artesp, você é muito menina, é bonitinha, no último nível. Quero agradecer muito a sua presença. Por incrível que pareça, esta bonitinha, com cara de menininha, ela é, na verdade, a diretora-geral da Artesp, que é a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e que trabalha com o nosso querido Geraldinho. Obrigado, querida, mais uma vez, por estar conosco. Volte mais vezes com boas notícias. Que tristeza. Obrigado, amor. Obrigada. Essa foi a boa notícia de hoje.